Oi produção, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais um vídeo do quadro Dicas de Viagem e nós vamos falar sobre documento. Muitas vezes as pessoas levam somente documento físico ou somente documento digital e eu vou dar algumas dicas para vocês, para esses documentos estarem em várias plataformas diferentes para qualquer tipo de problema que você possa ter na sua viagem e não ficar aí desesperado do cadê o meu documento? Então a primeira opção é deixar esses documentos salvos no WhatsApp uma conversa com você ou de repente num grupo com todas as pessoas que vão com você então você pode colocar o seu passaporte, o seu visto, passagem aérea, reserva de hotel, reserva de passeio deixar tudo digitalzinho ali que todo mundo está vendo a outra opção é você deixar isso num arquivo por e-mail o ideal é deixar para os dois porque se de repente der algum problema no seu WhatsApp, seu celular for roubado, aconteceu alguma coisa você tem esse arquivo no seu e-mail que você pode acessar de um computador, por exemplo, num café outra opção é deixar na nuvem também, pode ser de repente um iCloud, o Google Fotos, um Google Drive então pensa que você pode deixar dessas formas digitais e também você pode deixar na galeria do seu celular galeria de fotos, galeria de arquivos então pensa, quanto mais lugares digitais que você tem acesso seja com o seu celular ou de repente com o computador pensando que seu celular pode ser roubado, é uma boa opção e aí a gente tem a opção old, né, a opção dos antigos que é a opção impressa ai, ele tá mais sério que eu vou imprimir melhor imprimir, gente eu acho até mais fácil você ter os impressos seja o seu seguro viagem, de repente, se você precisar sua passagem, na hora que você chegar no país mostrar, olha, eu vou sair nesse dia tá aqui, ó, meu ticket tá tudo certinho então acaba sendo mais fácil e aí, uma dica que eu dou pra vocês é ter uma pastinha, tá essa aqui é a pastinha que eu costumo levar ela cabe bem na minha mochila e ela tem divisórias, tá e aí essas divisórias são legais pra poder deixar os documentos separados então eu deixo separado passagem aérea, seguro viagem reserva de hotel, reserva de passeio pra mim super funciona e aí a dica final é você deixar esses documentos também com uma pessoa confiável que não vai viajar com você eu normalmente deixo com a minha mãe uma cópia do meu passaporte uma cópia do meu visto e cópias das minhas passagens aéreas assim, qualquer problema que eu possa ter durante a minha viagem que eu não consiga resolver uma ligação, alguma coisa ela resolve pra mim eu que viajei por muito tempo eu fiquei três meses fora eu ainda deixei uma procuração pública com a minha mãe pra qualquer problema que eu pudesse ter por exemplo, com um banco resolveu, não resolveu mas aí é uma opção também pra vocês caso vá viajar por muito tempo e precise que alguém cuide das coisas por você espero que tenha ajudado não esqueçam de deixar os documentos aí em vários lugares pensa que de repente pode ser que você seja roubado pode ser que você seja distraído e perca alguma coisa pode ser que você precise de um documento à mão celular, cabe a bateria então fica aí a dica pra você deixar os seus documentos em várias fontes diferentes de busca um beijo e até a próxima tchau 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 tchau